Bahia 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 Ai ai deixou Alô Bahia Ai ai deixou Menininha do canto Menininha do canto Oi Benz é minha guia Que me faz um patoar Menininha do canto Menininha do canto Oi Benz é minha guia E me faz um patoar Alô Bahia Bahia seus encantos Seus mistérios Põe o mundo mesmo a sério Aceita do canto Destacando menininha Tão tão bom Procurado e adorado Mãe de santo de fé Seus orixás Seus orixás Ação do Zatabá Pra um povo colorido Aos nossos rituais Traça seus virtudes e magias No terreiro No terreiro do canto Vai aparecer O dia Bahia Oh Bahia Cantamos sem loucura Menininha Bahia Oh Bahia Mãe de santo Hoje tudo é france e alegria Ai, ai, Deus Alô Bahia Ai, ai, Deus Vem 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 Raço, 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 menininha do danço, ei, menininha do danço, uai, hoje se a minha vira à linda, raço, raço, menininha do danço, uai, o menininha do danço, uai, tem capoeira na Bahia, Na mangueira Olha, eu digo que tem capoeira Tem capoeira 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 Quem mandou você pedir? Capoeira Cuidado, senão você pode cair Capoeira Oi, quem mandou você pedir? Capoeira Cuidado, senão você pode cair Capoeira Vamos fazer um carnaval Legal Zambar é nossa tradição Cuidado que a mangueira Vem aí É bom se segurar Que a poeira vai subir Cuidado que a mangueira Vem aí É bom se segurar Que a poeira vai subir Olha, eu digo que tem capoeira Tem capoeira Na baíra Na bandeira De novo, poeira no chão Vem, capoeira Na baíra Na bandeira Quem mandou você pedir? Capoeira Cuidado, senão você pode cair Capoeira Foi quem mandou você pedir? Capoeira Cuidado, senão você pode cair Capoeira Vamos fazer um carnaval Legal Zambar é nossa tradição Cuidado que a mangueira Vem aí É bom se segurar Que a poeira vai subir Vamos embora, né? Cuidado que a mangueira Vem aí É bom se segurar Que a poeira vai subir Valeu de boquete no chão Vem, capoeira Da baíra Da baíra Da baíra Da baíra Capoeira Capoeira Da baíra Da baíra Da baíra Que mandou você Pra que tristeza Ouve o meu canto Que não tem desencanto Nem há desamor Entra nessa que amar é que é bom Que é valor Quem chunga os olhos Pra quem chorar Não padece quem vive a cantar Que só canta quem tem Muito amor para dar Não padece quem vive a cantar Não padece quem vive a cantar Que só canta quem tem Muito amor para dar Vê que o bom da vida Não é pra perder Quem ama traz as mãos Perfeitas pra colher Traz beleza como a alvorada Que canta sem ter tempo Pra sofrer Pra que tristeza Ouve o meu canto Que não tem desencanto Nem há desamor Entra nessa que amar é que é bom Que é valor Enchuga os olhos Pra quem chorar Não padece quem vive a cantar Que só canta quem tem Muito amor para dar Não padece quem vive a cantar Que só canta quem tem Muito amor para dar Vê que o bom da vida Não é pra perder Quem ama traz as mãos Perfeitas pra colher Traz beleza como a alvorada E canta sem ter tempo E canta sem ter tempo Pra sofrer São sangue Que só canta três E canta sem ter tempo E canta sem ter tempo Por que?! com hvor São Obrigado dele genuine A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui a um samba no morro, porém no outro dia ia trabalhar O pagode estava tão gostoso que a empolgação não deixou me lembrar E assim foi a ré do dia, o samba não parou e nem eu li samba Vou mandar recarro para o meu patrão que amanhã bem cedinho apareceu por lá O sinal do morro, só lá vai Oi, só lá vai o sol O sinal do morro, só lá vai Oi, só lá vai O sinal do morro, só lá vai Oi, só lá vai O sinal do morro, 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 só lá vai O Salgueiro Pisa Firme Na Avenida Negra e Colorida Vem disputa transformar Uma saudade particular Da melhor forma de recortar Quem sempre quis ter seu povo a sorrir Pela rua feliz a cantar Aruanda e o banho de cheiro lavou Quem vai ficar porque muito amor derramou Aruanda e o banho de cheiro lavou Quem vai ficar porque muito amor derramou Com amor e fantasia O moderno e tradicional Dança as mãos em harmonia É a magia do carnaval Aruanda e o banho de cheiro lavou Quem vai ficar porque muito amor derramou Aruanda e o banho de que muito amor derramou O Salgueiro Pisa Firme O Salgueiro Pisa Firme Na Avenida Negra e Colorida O Salgueiro Pisa Firme O Salgueiro Pisa Firme O Salgueiro Pisa Firme Quem vai ficar porque muito amor derramou Quem vai ficar porque muito amor derramou Aruanda e o banho de cheiro lavou O Salgueiro Pisa Firme É poeira, é pó 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 Não adianta a madinga pra quem é Aonde canta calo, na seta tem morador No mato que tem cachorro, por perto tem caçador É poeira, é poeira, é poeira, é poeira Não adianta a bandilha pra quem é do cativó É poeira, é poeira, é poeira, é poeira Não adianta a bandilha pra quem é do cativó Deu formigueiro, na raiz da bananeira Marimbondo foi quase caça, no galho da naranjeira É poeira, é poeira, é poeira, é poeira, é poeira Não adianta a bandilha pra quem é do cativó É poeira, é poeira, é poeira, é poeira, é poeira Não adianta a bandilha pra quem é do cativó Amargo pode no morão lá da corteira Bota a carranca na ponta da colinheira É poeira, é poeira, é poeira, é poeira, é poeira, é poeira Não adianta a bandilha pra quem é do cativó Aonde canta galo, na seta tem morador No mato que tem cachorro, por dentro tem caçador É poeira, é poeira, é poeira, é poeira, é poeira, é poeira Não adianta a bandilha pra quem é do cativó Teu formigueiro na cadeira Maridão do foi fazer graça No galho da laranjeira É poeira, é poeira, é poeira, é poeira, é poeira, é poeira, é poeira Senti palpitar meu coração ao embarcar Ao embarcar da ilusão, lê, lê, lê Senti palpitar meu coração Na passarela, um reino surgia Conta a alegria, desembarquei feliz Tudo era fascinante nesse mundo pequenino Até rende os dias do meu tempo de menino Nas brincadeiras de roda, voltei pelo mundo afora Nas brincadeiras de roda, voltei pelo mundo afora Nesse reino azul, tem tudo que desejei Auê, 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 eu sei Eu sei que sou um amigo do rei Auê, 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 eu sei Eu sei que sou um amigo do rei Nas ondas do mar caminhei, no azul do céu eu voei Nas ondas do mar caminhei, no azul do céu eu voei Lá vem ela na tinida Cinquentenária tão florida, ô Ô tela, ô tela, ô Senti palpitar meu coração Senti palpitar meu coração Senti palpitar meu coração Senti palpitar meu coração O pouquinho com Deus é muito, o muito sem Deus é nenhum É melhor pingar do que secar e no bolso tem sempre algum Um pouquinho com Deus, é muito comum Sem Deus é nenhum, é melhor Vigar do que cercar, e no gosto é sempre alto Não faço transa com meu samba Não troco, não vendo, não dou parceria Não ponho na rifa meu violão Ele é minha alegria É meu companheiro de todas as horas Comigo enfrenta a situação Por essas e outras que eu não invejo Quem vive nadando em Cifrão Um pouquinho com Deus, era muito comum Sem Deus é nenhum, é melhor Vigar do que cercar, e no gosto é sempre alto Um pouquinho com Deus, era muito comum Sem Deus é nenhum, é melhor Vigar do que cercar, e no gosto é sempre alto Não faço transa com meu samba Não troco, não vendo, não dou parceria Não ponho na rifa meu violão Ele é minha alegria É meu companheiro de todas as horas Comigo enfrenta a situação Por essas e outras que eu não invejo Quem vive nadando em Cifrão Um pouquinho com Deus, era muito comum Sem Deus é nenhum, sem Deus é nenhum, é melhor Vigar do que cercar, e no gosto é sempre alto Não faço transa com meu samba Não troco, não vendo, não dou parceria Não ponho na rifa meu violão Ele é minha alegria É meu companheiro de todas as horas Comigo enfrenta a situação Por essas e outras que eu não invejo Quem vive nadando em Cifrão Um pouquinho com Deus, era muito comum Sem Deus é nenhum, é melhor Vigar do que cercar, e no gosto é sempre alto Um pouquinho com Deus, era muito comum Sem Deus é nenhum, é melhor Vigar do que cercar, e no gosto é sempre alto Um pouquinho com Deus, era muito comum Sem Deus é nenhum, é melhor Vigar do que cercar, e no gosto é sempre alto Um pouquinho com Deus, era muito comum Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Hoje tem festa na banda Vamos clarear terreiro, vovó Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Preta, velha, vem de Minas Com sonha de Mirinó Tem mironga, tem mironga Na Cajira, saraba, vovó Se embora Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Tá chegando o convidado Todos são filhos de fé O terreiro está cruzado Com uma curta E quem é que se embora Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro É isso aí Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro É de lei, é de lei, é de lei Minha gente, vamos sarabar É de lei, é de lei, é de lei Minha gente, vamos sarabar Pega na pêmba, vovó Pisca a ponta no gongá Pega na pêmba, vovó Pisca a ponta no gongá Se embora Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Hoje tem festa na panda Vamos clarear terreiro, vovó Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Preta velha vem de Minas Bolsa e Atiminó Tem mironga, tem mironga Na cangira Sarabá, vovó Se embora Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Tá chegando o convidado Todos são filhos de fé O terreiro está cruzado Com a conta de que neve se morre Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro É isso aí Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro É de lei, é de lei, é de lei Minha gente, vamos sarabar Vem, 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 vem Minha gente, vamos sarabar Pega na tempa, vovó Frisca o ponto no bondado Pega na tempa, vovó Frisca o ponto no bondado Se embora Acende o candeeiro, vovó Acende o candeeiro Tiberio saiu, Tiberio saiu No livro de ouro da escola Tiberio não voltou Para festas contas não Tiberio saiu, Tiberio saiu No livro de ouro da escola Tiberio não voltou Para festas contas não Recorri todo o comércio da localidade Obedive a informação Que assinaram no livro com boa vontade Recorri todo o comércio da localidade Obedive a informação Que assinaram no livro com boa vontade A minha situação é ruim Minha escola não tem mais um tamborim Meu Deus, o que será de mim? Nunca pensei que o Tiberio fosse assim Meu Deus, o que será de mim? Nunca pensei que o Tiberio fosse assim Tiberio saiu, Tiberio saiu No livro de ouro da escola Tiberio não voltou Para festas contas não Tiberio saiu, Tiberio saiu No livro de ouro da escola Tiberio não voltou Para festas contas não Recorri todo o comércio da localidade Obedive a informação Que assinaram no livro com boa vontade Recorri todo o comércio da localidade Obedive a informação Que assinaram no livro com boa vontade A minha situação é ruim Minha escola não tem mais um tamborim Meu Deus, o que será de mim? Nunca pensei que o Tiberio fosse assim Meu Deus, o que será de mim? Nunca pensei que o Tiberio fosse assim Vai, 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 vai